Silbur Thunder, tudo pronto? Atenção! Largada para o sétimo páreo do programa e hoje o bonde do Tigrão pulou na carreira. Aí toma na ponta Cacone, vai livrando cabeça e pescoço, mas vai ser atacado lá por fora pelo Che Guevara, que sem luta. Tomou a primeira colocação, livrou um corpo de vantagem, Cacone em segundo. Lá por fora, Resting avança, tenta a segunda, Tony Amico aparece em quarto, em quinto, Quaker. Na sexta colocação, por dentro, o número 2, Azul e Rosa, em sétimo, Olympique Epson, o oitavo, Hilbur Thunder. Em nono vai o Kibão, na décima colocação, passando agora para nono, vai o bonde do Tigrão. Entraram pela grande curva e o Che Guevara tem meio corpo, o Resting não lhe dá trégua, vai atrás, vai brigar pela primeira colocação. A vantagem do primeiro para o segundo é pescoço. Vão se aproximando da reta final e lá por dentro, Che Guevara tem cabeça, contorna a curva de chegada, entram pela reta final. É o sétimo pare do programa, Che Guevara e Resting, cabeça, cabeça, Cacone vem se chegando perigosamente. Em terceiro vai passando para a segunda e sem luta, vai tomando a primeira colocação, vai livrando cabeça e pescoço lá por dentro. Competidor, Che Guevara não se entrega, mas o Cacone vem mais forte. Livrou um corpo de vantagem com o Quaker, com boa ação pela linha 3. O Quaker tomou a segunda, avança por fora, tenta a primeira colocação. Cacone, Quaker, Cacone tem cabeça e pescoço. O Quaker avança por fora, vem agora tentar a primeira colocação. Cabeça, cabeça, Cacone, Cacone. O Quaker sacou cabeça, pescoço, meio corpo. Cruza a faixa final, Quaker, Cacone. Depois, entre bonde do Tigrão e o Burtander, Tony Amico.